Eu mato aqueles dois, qual era o combinado? Eles disseram que a gente podia ir curtir o parque aquático, que eles ficariam na piscina tomando conta das mochilas. Só que na piscina não tinha espinha, fimose e nem mochilas, devem ter ido atrás de alguma bunda. Bom, tipo, não é defender, mas como é que eles iam adivinhar que o sol ia sumir, a noite ia cair mais cedo e faria um frio danado? Hello, é inverno. Eles que vestissem o roupão e esperassem a gente, mas não, 14 graus lá fora e a gente com roupa de banho e sem carteira. Ai, Lipo, eu vou precisar de você. Claro, Vera, me abraça, eu te esquento. Não, eu quero essas moedinhas de um real emprestadas, vou correndo no quiosque do lado comprar um caputino quente. É, claro. Caraca, ainda bem que as mochilas estavam na sessão de achados e perdidos. Pra onde será que os dois foram? Pra onde eles sabem que vão ser encontrados por nós, o carro? Só. Quer um gole, Lipo? Esquenta. Quero sim. Mas cuidado que tá difícil segurar isso, o copo é grande, o papelão é fino e tá muito que... Ai meu Deus, caiu o caputino fervendo no seu pé, deixa que eu limpo. Tem papel higiênico no porta-luvas, ai, ai, ai. O quê? O Lipo e a Vera vão querer matar a gente. É, a gente quentinho de roupão e os dois com frio e entediados no carro. Olha aquilo. Ô Lipo, cadê a Vera? Tô aqui, eu tava... Vera? Só tava limpando. Vera! Eu queria uma coisa quente e tava grande, eu não consegui segurar e... Vera! Vera tá só piorando. Ai. Como é que pode? É gordo, burro e careca? Ela falou alguma coisa sobre coisa grande, não falou? Só. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Obrigado.